E aí, pô, vô, tudo beleza? Dinho aqui trazendo pra vocês mais um vídeo gurizada. Nesse vídeo aqui é conteúdo literalmente pra vocês terem o Super Saiyajin God Evolution, God Blue Evolution, literalmente infinito e ainda te dando a recarga de aqui. Eu vou fazer alguns comparativos, eu sei que eu vou tá me repetindo em vários conteúdos aqui neste vídeo, mas eu tô juntando aqui porque tem gente que sim tem dificuldade pra fazer o processo. Os mais ligeiros naturalmente já sabem, mas vamos lá. Nos vídeos anteriores eu comentei a respeito de diversas questões de buffs, overstacks e etc. Com o retorno da meditação se tornou possível a gente manter aí um Blue Evolution infinito e ainda te recuperando o Ki. Naturalmente esse tipo de situação requer DLC, então desculpa, não é minha culpa mas enfim, é conteúdo pago. Mas vamos lá, gurizada. Meditação, DLC do Jiren basicamente uma técnica que te dá 10 barras de Ki, literalmente indiferente de quantas barras de Ki o teu personagem tem, ele aumenta o máximo para 10. E como efeito passivo te dá regeneração de Ki durante o efeito da técnica também, tá? Porém, o problema dessa meditação, pessoal, é que ela tinha sido nerfada várias vezes e atualmente ela dura 20 segundos. O que obviamente é um belo Doom problema porque pessoal, a técnica dura 20 segundos demora muito pra reativar e cara é tenso. Porém, no entanto, atualmente no game a gente consegue digamos assim, acumular efeitos positivos, os buffs e qualquer um que tu use renova a duração de todos. Literalmente. Então, por exemplo vamos exemplificar de maneira simples você ativou meditação, depois você ativou a entrada de dados, o semi-utra instinto o entrada de dados vai estar valendo e a meditação também. Porém vamos dizer assim, meditação estava faltando 5 segundos pra acabar você ativar a entrada de dados tu vai ganhar 20 segundos da entrada de dados e 20 segundos da meditação. Não, não é somado pra 40, 20 segundos individual de cada buff. Porém, vamos para uma terceira situação. Tu tava com 20 segundos, 15 segundos de duração ainda do teu meditação 15 segundos do teu entrada de dados você foi lá e meteu o louco e meteu o matar ou morrer que é literalmente uma técnica aqui que eu recomendo pra vocês reativarem os buffs também, tá? Matar ou morrer tu pega na missão paralela 49, se eu não me engano enfim fortaleça a sua vontade e reduza temporariamente o dano tomado sim, é muito útil não é muita redução mas é uma redução já que você não se abaixa antes de realizar a manobra é difícil para os adversários cancelarem cara, é interessante pra caramba recomendo usar matar ou morrer pra reativar meditação entrada de dados se tu quiser um semi-utronchinto ou uma pose de combate que te dá ali uma super armor que é maneiro pra caramba quebrado enfim é... bom meditação como disse te dá 10 barras de ki e regeneração de ki passivo porém o Super Saiyan Blue Evolution ele é insano pessoal ele suga muito velho é muita drenagem de ki então naturalmente tu vai precisar de reforço não fica infinito se tu usar apenas essas técnicas mas existem diversas super almas que te dão regeneração de ki a mais recomendada pessoal é essa daqui DLC se não tá enganado do Godita Blue isso é o número 139? embate dos clones nossas forças não foram apenas somadas basicamente essa Super Soul é a que eu mostrei pra vocês ali ela vai te dar regeneração passiva de ki e de vigor então é brother tu fica literalmente com o tranchito infinito bom o que acontece simplesmente essa regeneração automática do ki mas a meditação cara literalmente você já tem Super Saiyan Blue evo infinito cara isso é muito bom é existem outras como por exemplo a Hora do Cuchilo que é basicamente a do Super Majin Buu ela sempre ativa o modo regeneração de ki porém ela causa dano de sono a si mesmo quando a batalha começa então você começa meio cagado mas é uma alternativa outra alternativa bem conhecida famosinha é Super Soul do Fu porém esta é complicada porque com a vida acima de 75% ativa o modo regeneração de ki aumenta a quantidade de ki restaurada xg e melhora a técnica de explosão de ki xg ela é muito boa porém mais de 75% de vida se tu não se garante tu vai ter problema e sem contar que o maneiro do Super Saiyan Blue é você usar e não ficar se estressando com ele porém no entanto todavia para raids isso aqui é interessante desde que tu tenha como dar aquela regen marota no HP se tu conseguir manter os 75% de bola porque tu tem dano aumentado de explosão de ki também o que é muito útil essa aqui é muito maneira e não requer DLC então outra alternativa maneira alternativa também seria a do Majin Bu mas essa é um tanto quanto problema por que quando teu vigor está no máximo ela te dá regeneração de ki automática porém vigor no máximo o que se você der qualquer dash já era mas quando o ki está no máximo a velocidade de recuperação de vigor bom não é muito relevante mas é uma alternativa outra alternativa eu usarei toda a minha força para matá-lo super alma da androide 18 o modo regeneração de ki quando o ki está no máximo melhora ataques normais como é sempre também é bem relevante existem diversas super souls que basicamente te dão a regeneração de ki porém temporariamente ou sobre alguma condição aqui todas as que eu recomendei são boas com exceção da questão que é uma faca de dois gumes a do fu tá aqui ela é um pouco mais complicada porque ela é muito boa mas apenas com a vida acima de 75% o que é bastante coisa por sua vez levar uma sua menina de irritado super alma do 17 também dá uma regeneração com o mesmo processo porém melhora ataques de explosão de ki o que é bem mais interessante a da 18 é ataque normal e a 17 é explosão de ki tá essa que interessante a questão de explosivo dela também ela te dá defesa elevada uma quebra de stamina aí consegue fazer um processo mais viável de ficar vivo essa aqui é complicado porque teria que apanhar e não é exatamente a ideia mas menos 50% de vida tem regeneração de ki também eu pessoalmente prefiro as forças não foram apenas somadas e vamos começar um experimento são duas pessoas que eu prefiro pro geral essa aqui porque não tem incômodo nenhum dá pra lutada pra brincar e etc e claro a do full porque é muito conveniente ela pra raids é com certeza a melhor opção de todas pra que blast explosão dando mesmo acaba sendo a melhor opção e pá tô no treinamento com nossas forças não foram apenas somadas se liga na regen da lua tanto de vigor quanto de ki lembrando que eu tô no ar se eu ali basicamente eu vou meter uma editação aqui vejam a questão da regen dela vai ficar bem rápida ótimo isso aqui literalmente tanca o super saídinho blue evo e sobra o que é muito maneiro o que a gente já tem super saídinho blue evolution infinito basicamente com essa build isso aqui é o exemplo das nossas forças não foram apenas somadas tá dá pra meter o metal a morrer meditação pá parou de descer a questão do vigor eu acho muito maneiro dessa super sol que se tu descer no chão é muito rápido vamos começar o experimento vou deixar de exemplo ali na tela os dois rolando ao mesmo tempo pra vocês verem a diferença de uma super sol pra outra meditação aqui beleza tá ativa também vou deixar as duas barrinhas junto ali pra vocês verem a diferença de uma pra outra não é muito relevante mas acho legal mostrar porque assim do full ela tem a questão do dano a mais o que é bem maneiro pra explosão de ki mas tem todas as outras opções que eu passei pra vocês também tá outra coisa que eu acho interessante mostrar a questão depois de combate K é o meditação aqui eita deixei sair meditação enfim meditação pode combate K e pode ficar reativando isso com matar morrer que é minha principal recomendação acho maneiro de usar porque bem quebrado é aqui post combate K tu ganha super armor tá o agarrão continua funcionando o problema agarrão se tiver acabando as técnicas ali pode dar ruim mas basicamente tu tá com super armor só tem que lembrar de cada um tempo usar o super armor e matar morrer também da super armor que é bem maneiro cara isso chega a ser praticamente um cheat somado a meditação que dá aumento de regen de ki com 10 barras de kill que é bem quebrado que sobra ponto pra fazer outras coisas é bem maneiro lembrando que a questão do pode combate K como falei pode usar o liberar é como é adeus a entrada a ser né acho que o saiyajin desestil mano ele não sabe o que fazer rapaz você tá bem vou manter ativo aqui novamente lembrando sempre cada um tempinho manda ali um matar morrer era só pra reativar super armor é muito idiota cara é muito quebrado isso só agarrão vai te pegar basicamente tipo só então pessoal basicamente funciona assim como eu sei pra vocês questão é meditação ativa com uma super sol com regen de ki você já vai estar tankando o blue lembrando que a renovação da meditação tu tem que fazer ela através de algum outro efeito positivo porque o processo é meio lento demais pra tu fazer dos meios tradicionais o que não é recomendado mas no geral tu pode fazer uma boa brincadeira pois de combate também é maneiro porque tu vai ficar muito OP olha isso cara eu reativando meditação na cara dura aqui e dane se quebra de estamina não pega é tipo cara é bem OP só que você perde os super ataques tá então tem que pensar nessa questão dá pra meter ali um é uma carga e ficar brincando spam ultimate isso aqui é tipo bem endgame pro pessoal que blaster mesmo pra raids e etc cara sinistraço ou chata mas enfim a mina ainda tá aqui mas gurizada vou ficando por aqui não é pra ficar um vídeo longo brigadão de coração você viu o vídeo até final espero ter ajudado vocês se divirtam se tornem deuses dentro do jogo porque isso aqui tá insanamente quebrado mas né espero que não mudem mais deixa a gente ser OP dentro mano se foda lembrando que pessoal isso pra manter um super sem um blue evolútil que é a técnica mais drenadora de que tem de transformação vale ressaltar que se tu usar isso em qualquer outra raça cara tu vai ter uma regente que safada cara e dependendo da super solto pode pôr ali para carga de energia ficar mais rápido sacrificar um pouco do dano pode ser bem interessante cara por exemplo temos aí liberar potencial com super soul que aumenta a quantidade de ki regenerada tem para super sad 2 também 1 etc cara é bem interessante deixem sua mente fluir cara tenham suas ideias de builds e brinquem se divirtam lembrando que com a volta da meditação tu vai ter que basicamente resetar seus pontos porque todo ponto que você colocou em ki ficou inútil por exemplo a lulu aqui para quem está curioso não copiem essa build pelo amor de deus porque ela não presta mas basicamente 125 pontos de pontos mesmo livre aqui que eu posso pegar e enfiar aqui em ataque básico e meter o louco mano então é basicamente muda o game lembrando que se tu usar tipo super soul do curirinho tu consegue fazer uns negócios sinistros é super somente vai variar muito do que tu estiver fazendo do que tu quiser fazer mas que que bem são negócios que também é bem interessante você mesclar brincar aqui e tal porque dá para ficar ridiculamente OP lembrando que tu tem que cuidar com os nerfs de que porque dependendo da situação o meditação não vai tancar das barras tá mas aí vai dependendo do que tu fizer literalmente mas enfim chega vídeo ficou longo desculpa pelo tempo de mais vídeo eu acho que vocês não devem estar suportando mais ouvir minha voz mas gurizada de coração muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até o final aos membros aqui do canal que pessoal vocês ajudam muito então de coração muito obrigado aquas da aqua o da roça zephyrus alan gustavo rodrigo richard fabuloso caliel cara eu já decorei o nome de vocês que é isso mas basicamente pessoal muito obrigado tá em breve volto com mais vídeos aí vou fazendo conteúdo na medida do possível desculpem minha ausência desculpa para quem quer outros jogos ali para minha excessiva repetição aqui de dbx tem muito conteúdo que eu quero fazer skyrim toma muito tempo então ainda não mexi nele mas eu vou voltar fazer os vídeos vai voltar os mods aqui dbx também quero gravar outros jogos pokémon e tal só que eu só consigo fazer praticamente no meu dia de folga tá então é complicado por exemplo agora eu tô fazendo meu horário de estudo então tipo é fiz tudo hoje mas tá aqui trazendo conteúdo para vocês então pessoal um bom final de ano para todo mundo saúde para todo mundo e se cuidem tá não vacilem a vida é trolona então toma cuidado com tudo que você for fazer faz com consciência as coisas e beba um água que maneiro cara tipo se hidratar tá calor pra caramba aí pelos cantos e tá tenso mas né um abração pra todos e a gente se vê no próximo